Vamos conferir agora os destaques do portal Arena Correio, acessa lá arenacorreio.com.br A justiça determina que Flávio Torreão assuma a presidência do Campinense O vice-presidente da Raposa passa a responder pelo clube após a renúncia de Lênin Correia Quem determinou foi a juíza Ritaura Rodrigues Santana da primeira vara cível de Campina Grande Vamos lá ver a próxima notícia do Arena Correio de hoje O governador anuncia R$ 750 mil a clubes profissionais do futebol da Paraíba A informação foi confirmada na tarde desta segunda-feira através de uma rede social Esse dinheiro vem como patrocínio aos clubes profissionais do estado Tá aí, boa grana para as equipes aqui do estado que estão bem na série C e D Por hoje é só aqui no Arena Correio, né?